Tá gravado. Mostrei a motinha no filme. Blinkedinho bonito, né? Olha que bonito. Quer ver o que eu falei lá acesa? Olha o que eu falei lá acesa. Olha. Essa lanterninha, essa energia limpa e barata. Hã? Vixe. 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 Olha quanto leitão. Mostrei o painel dela. Não cansa. Não cansa. Tente mais. Tente mais. Tente mais. Quanto marca lá? Tem uma coisa aqui, o cabo da pavela. Cabo. Olha o cabo. 200. 200. Os detalhes adesivos. É a frente dela, ó. Tancão, ó. Ó o tancão. Escapo, ó. Escapinho, ó. Vai. Traseirinha, ó. Olha a televisão lá em cima, lá. Aqui que eu moro, cara. Nesse quarto aqui, ó. Cozinha. Olha lá. É, maquininha de café em cima do micro-ondas. Olha o computador ali, ó. Olha o Eudes aí, ó. Olha aqui, Eudes. Aê. Olha lá atrás, lá a casa de banho lá. Olha o quadro aqui do quadro da cama, ó. Olha a cama aqui, bonita. Olha o quadro ali, ó. Olha o Bob, ó. Olha o Bob. Não sei mais agora, hein. Veja aí as motinhas aí, vê aí, ó. Mas aqui você acha que o Bingão vai ver? Um abraço pro Bingão, né? Ah, o Bingão, um abraço. Fica bem, hein, cara. Um abraço, Bingão. A gente vai mandar esse vídeo aí pro cê, ó. Tá aqui na casa do Ricardo. Um abraço. Sua Ricardinho também. Vem um abraço pro cê, Ricardinho. Um abraço. Um abraço aí pra toda a turma, hein. Tudo com Deus, cara. Saúde, né?